Vamos lá! Oi gente! Oi gente, todo tremido, todo tremido porque a gente tá na estrada, estamos aqui com amigos, todo mundo é a turma dos mascarados, tá parecendo aqueles carnavais que antigamente, né? Que a gente ficava todo mundo mascarado, não é que não? Oi gente, já falei hoje! Nós estamos indo para, eu não tô enxergando nada, nós estamos indo para Cumuru-Chativa, agora sim, passear, aqui estamos em sete, Jujuba e Brede estão aqui, e a gente vai tentar mostrar um pouquinho da beleza desse lugar, todo mundo fala também do lugar que espero que realmente seja um lugar lindo, Aquiles é meu diretor de vídeo, então ele fica me dizendo o que é que eu tenho que fazer, eu vou deixar que cada um se apresente porque fica melhor, então cada um pega e olha aí. é esse alto e nós estamos aqui passeando na Bahia e conhecemos esse casal aqui, maravilhoso, do canal Viver Sem Roteiros, então todo mundo já vai se inscrevendo aí e dando um like, hein? É! Pra fortalecer o canal! É! Porque essa estrada aqui merece o like de todos, hein? Beijo! Oi gente, sou a Ana Estou aqui passeando, aproveitando a oportunidade Para dar uma volta Conhecer mais esse lugar lindo E é isso, espero que vocês gostem Beijo Bom dia pessoal Eu sou José Eduardo, sou de Salto também Nós também Estamos viajando aí E nós acompanhamos esse casal Maravilhoso aqui E tivemos a honra de encontrar Com os dois aqui E eles nos convidaram para fazer um passeio Estamos indo aí E senta dedo no like Oi gente, eu sou o Brad Eu sou o Brad Sou muito chatinha, mas eu estou indo Com minha mãe passear E minha irmã Jujuba está ali no chão Jujuba Ela disse que no momento ela está descansando Vou mostrar Jujuba está descansando aqui Nos meus pés E não quer saber de acordo De se apresentar não Mas tá Então vamos lá Daqui a pouco a gente começa A mostrar tudo para vocês Enquanto isso Roda aí a nossa vinhetinha Tchau gente Eu já mostrei isso aqui gente Mas é tão lindo Tão lindo que vale a pena mostrar de novo Agora com maré baixa Aqui a gente está a caminho da praia da paixão Aqui lá o piscininho Aqui lá o piscininho Aqui lá o piscininho Olha que lindo Eu às vezes me empolgo tanto com a paisagem que eu esqueço de vocês Olha o buraco Olha que lindo E o mar hoje está quase azul Bora que lá Bora que lá Bora que lá É melhor Então bora lá Ai gente Esqueci de falar para vocês O cambão está dizendo Oi gente Então bora lá Olha só a praia do Tororão na maré baixa gente Que eu mostrei lá no outro vídeo com maré alta Mas olha só para isso Para essas pedras Que lindo Piscininha Que lindo Esqueceram a sandália ali Olha o riozinho Como está dando hoje Para ver direito A água A água Como é transparente Olha como é bem transparente Essa água Aí ela desce aqui E a gente toma banho lá embaixo Bem-vindo a Cumuruxatiba Pedimos informação Pedimos informação E ela falou A moça falou Que as melhores praias Que as melhores praias estão lá para frente Então lá vamos nós Atrás das melhores praias Ai Quilão Aquilão é violento Meu Deus Restaurante Selvicef da Jo Pousada Eu vi uma placa dessa pousada lá na estrada Bem bonitinha a pousada Fome Olha que pracinha Ô Margarete Vê se tu presta atenção no teu celular Que tu tá filmando o chão O que que faz esse barulho Samburá do Zé Eu gostei do jeito que escreveram do Zé Cumuruxatiba Onde o tempo não tem pressa E a preguiça é mais gostosa Todas essas roazinhas aqui Vão pra praia Desculpa meu pé ali Viu gente Restaurante Cumuru Maré bem baixinha Tomaram muita rainha Que é que esse bar Olha Vou mostrar uma coisa bacana pra vocês Pegaram o coco Plantaram orquídea Será que é orquídea? Não O nome disso é outro Esqueci Olha como ficou bacana Aqui pra fechar Vamos ali olhar a praia Ei Juju Vambora Juju Vá pra praia bebê Vai sentir de areia Ah foi isso que você viu Não foi Ana? Foi Aí você sabe que isso aí é pra pescar né? Pra peixe Isso é pra pegar peixe Tem um nome disso aí Aquiles deve lembrar Olha tem um barcão ali na frente Essa praia Aquela praia que é tipo mangue aqui Eu vim aqui contar pra vocês Com essa paisagem linda Que Aquiles ele me massacra É porque eu não gravo As coisas que ele fala pra mim Mas aí eu vou falando essas coisas linhas Com essa paisagem linda Nessa praia que não tem Estamos indo à procura das praias mais lindas Eu descobri uma coisa Eu não sou uma pessoa aventureira Eu não sou uma pessoa aventureira Decididamente não sou Eu chego nos lugares assim Sabe o que eu quero? Voltar pra cá Mas tudo bem Vamos seguir Barra do Caí É o nome É quilão Diz que é a praia mais bonita São 16 quilômetros Só que cachorro lindinho Mas como vocês gostam De estradinha Gostam desse lero lero Sem sentido Vamos lá Vamos lá Conhecendo o Kumuru Xatiba Barraca Espelho do Mar Praia do Rio do Peixe É essa praia, né? Deve ser esse rio enorme Se vocês estiverem achando esse vídeo chato A culpa é de quilão Porque eu tô aqui conversando E ele toda hora Filma isso Filma essa estradinha Filma Tá dando um reflexo aqui Porque Filma não sei o que Vocês estão gostando disso? Pra eu ficar filmando isso aqui? Essa estrada é bonita É Nata Atlântica Responda aí Já tá bom Olha que casinha Bonitinha, gente Vai passar Meu Deus do céu Meu Deus Olha onde tem um barquinho Bonitinho Ai Tocou Ui Vocês Tem que dar muito like nesse vídeo Viu? Porque eu vou te dizer A gente tá passando por cada lugar Horrível de passar de carro E agora? Praia Peraí Volta um pouquinho, amor Aqui Barra do Caí Siga em frente Ali a plaquinha Praia do Embaçoaba 6 Barra do Caí 14 Corumbá 60 E aqui deve ser Ir pra alguma praia É E aqui ó Barra do Caí Que dizem que é a praia mais bonita E aí Quilão A Júlia deve estar soltando o bucho É De sentir também Pensa numa cachorrinha Que tem que ter lavado Entendi que ela expulsa Jujuba solta cada pão fedido Eu tô gravando isso Viu que lá E pro lado de lá Tá bem feio o tempo Você chegou Na Barra do Caí A primeira praia do Brasil Restaurante Glória Com área de campo E bem-vindos Vamos lá Conhecer Vamos lá Conhecer Todo mundo Andando Pelos caminhos Brede já fez Achou um atalhozinho ali Bora Jujuba Ela fica com medo Chama Vai Vai Pega assim ó Vamos Jujubinha Peraí Peraí Bora Aqui ó Aqui Aqui Bora Bora Jujuba Fica cheirando Mil coisas Pronto Proibida a entrada De isopor e churrasqueira Vamos lá É Bradinho Você já ficou solto Não foi meu bebê Hein Já ficou solto Mamãe Um bolha Um bolha pra praia Ó A gente morrendo de fome E o restaurante tá fechado Claro né Plena pandemia Ali tem uma área Ali tem uma áreazinha de mangue Vem ó meu bebezinho Olha Olha essas falegias aqui Oi Oi Quilão Eu tô gravando e Quilão me chamando pra tirar foto A maré é bem baixa A água deve vir até aqui em cima ó Com a maré alta Chega Fica fedendo a peixe Deve ser essas algas Olha que lindo aqui Essas falésias Jujuba E bread Andamos Viu Pra chegar aqui Meu Deus Olha aquele leão tirando foto Olha a cor gente Vem Não vem amor Vem a Jujuba Vem a Bradinho Vai bebê Não amor Deixa O Brad já ia sentar Olha pra isso aqui Que lindo Olha a altura dele Bem altão E essas pedras aqui Cheio de alga Vou lá dar uma espiadinha É que Jujuba Tá tomada banho Se eu entrar aqui na água Ela vai querer entrar junto Né bebê? Olha que lindas essas pedras Gente É Diferente Tá filmando? Tô E ali o verde Ó Muito bonito isso aqui Ó E as falésias vão lá Até perder de vista Muito bonito A gente chegou aqui No rio Que lindo Isso aqui Gente Olha Olha a cor Dessa água Ai Gelada Água geladona As plantas Aqui pelo meio Aí ele sai aqui Que lindo Ó Todo mundo tirando foto Vamos entrar pra ver Bem geladinho Toma Meu diretor Perguntando se eu tô filmando Afunda Vai afundando aqui Cheio de árvore Nessas árvores tem essa frutinha Que eu achei no chão Não sei que frutinha é essa E eu vim andando por aqui Tem tanta coisa linda aqui De conchinha De pedra Eu vou ali ver aquela pedra de perto E aí Vou aproveitar e dar uma molhadinha No meu pé Aqui no mar Olha que lindo Essa pedra aqui no meio Cercada dessas outras Coloridas E ela É toda uma cor Uma cor De chumbo Lindo demais Gente No meio Um monte de coisa Pequenininha Olha as cores Olha as cores Que ficam as coisas aqui Olha só essa visão Vou dar um 360 Bem devagarzinho Pra quem tem labirintite Não ficar tonta Mas é uma paisagem Maravilhosa Olha pra isso Olha pra isso Muito A gente tirou foto Agora Nesse lugar Viramos as costas Olha o barranco Que caiu Vocês Nasceram De novo Porque Esse barranco Podia ter caído Em cima De vocês Jujuba Jujuba e Bred Posando Na praia Do Caí Essa parte Aqui de cima Que linda Que é Ô moço Abre o restaurante Que a gente Tá com fome Né Jujuba Né Jujuba Vou mostrar Pra vocês Um cirizinho Olha só Ele tá aqui Desde que Cabral Descobriu o Brasil Aqueles abestalhados Tem esse aqui E tem outro Que ele tá escondido Aqui numa folha Deixa eu ver Segura a Jujuba Aqui ó Olha onde ele tá Escondido Gente Numa folha Olha o olhinho dele Se protegendo A estradinha Pra chegar Nessa praia do Caí Ela é assim ó Bem rústicazinha Cheia de mata burro Se vocês não sabem O que é mata burro No próximo Eu vou mostrar Já tem um aqui Não né Mas a estradinha é boa É Mas é uma estradinha boa Bem melhor Do que a estrada Que vai pro Japara Grande E a gente Já tá saindo daqui Todo mundo Desesperado De fome Então No próximo Mata burro Eu mostro pra vocês Ó Vou mostrar pra vocês O que é mata burro Gavião É menina O gavião Em cima da vaca Ó os dois Da vaca mesmo Essa aí Tá Ó como é o mata burro Vou mostrar aqui Por fora Tá Olha Isso aqui é pro animal Não passar pro lado De cá Aí eles colocam Isso nas fazendas Então bora lá Olha O tanto de vaca Ali na frente E agora Fizeram Elas estão revoltadas Ali é barragem sanitários Elas fizeram Como é que fala É Barragem sanitários Não Aquele negócio Que fazem Manifestação Elas estão fazendo Manifestação Mas são educadas É Olha Tava na areia Gente Que bonito Olha Oi tia Falar a verdade Rapaz Eu não tenho coragem De matar o bichinho Desse pra comer Mas come Mas como Mas fazer o que Ela tá Olha Essa é bebê Olha neném Tentando mostrar Um gavião Carcará Pra vocês Olha lá Embaixo das pernas Epa Epa Olha lá Olha que lindo Mas ele não quer acordo não Ele é tímido Bora Olha só Esse lugarzinho aqui Que massa A maré tá enchendo Aí vem o rio aqui E agora a gente tem Uma pontezinha aqui De andando É de boa Passar por essa ponte Mas de carro Dá um medinho E aí Vim aqui pra filmar Pra vocês O Puxadinho do bibi Tá vendo Pra passar na ponte Olha como é Dá um medinho Gente Eita Meu Deus do céu Aqui eles quase caem Na beirada Oi gente E aí Vocês ficaram com medo De passar na ponte Pera aí Que eu vou limpar Minha lente Calma gente Calma Calma Nós confiamos No motorista Ah tá As meninas Passaram ali De bicicleta Numa boa Se aqui eles Olharem a estradinha Ele vai dizer Filma Margarete Filma Margarete Essa estradinha Porque eu nunca vi Um homem pra gostar Tanto de estradinha Como ele E ó Cadê a Jujuba Cadê a Jujubinha Cadê a bebê Da mamãe E o Jujuba também Veio passear Hein bebê Hein bebê Antes que aqui eles mande Eu já estou filmando Aqui esse lugarzinho Que ele achou Que é muito bonitinho Até Desceu Pra tirar uma foto Aqui é Kumuru Chatiba E estamos No final Do nosso passeio Todo mundo Cansado Todo mundo Só pensando em comer Tem gente aqui Que só pensa em comer Chocolate E aqui eles tirando foto E estamos encerrando Nosso passeio São 4h15 da tarde A gente está passando Aqui de volta Na cidadezinha De Kumuru Chatiba E olha aí Posto de saúde Se alguém precisar Aqui a placa E ai E E o que que não E nada né Pronto Aqui eles estão Me dirigindo Então a gente vai Se despedir Deixa passar os quebra-mola Pera E aí Vocês gostaram Do passeio Sim Nós pegamos O passeio E a refeição Do dia também É A gente parou ali A gente fez Um belo Um almoço Num restaurantezinho De beira de estrada Com todos os cuidados O pessoal de máscara Todo mundo bonitinho E Quilão quer falar Alguma coisa Não Estão ligados né Eu falei Quer falar Alguma coisa Quiluz Ele falou Não É isso gente Espero que vocês tenham gostado Sempre que a gente passear A gente vai levar vocês Com a gente E conhecer Cada dia Um pouquinho mais As belezas Desse nosso Brasil Eu quero falar Eu quero falar Que Barra do Caí Vale a pena conhecer Muito bonito Não é não pessoal? Muito bonito Então é isso Tchau gente Matiba também É uma cidadezinha Muito agradável Tchau Até o próximo Tchau Tchau Tchau